Pessoal, tive hoje uma grande alegria de ver que pessoas humildes também são pessoas que gostam de ajudar. Eu acho que os humildes e as pessoas que têm os seus estabelecimentos bem simples são os que mais ajudam. Aqui a agência de bicicletas, né? Trouxe a cadeira de rodas do meu pai, que estava com o pneu furado, só que na borracharia disse assim, olha, tem que ser onde arruma a bicicleta. Daí eu cheguei aqui, né? Como é que é o teu nome? Carlos, Carlos. Aí o seu Carlos, olha só, ele ama, quem gosta de cachorro são pessoas boas, né? Olha, ele disse, é de rua, de rua, lhe dá ração e tudo. Daí ele disse assim, eu disse, quanto é pra... eu levei o pai de táxi e deixei aqui a cadeira, né? Aí ele disse assim, quanto é pra arrumar a cadeira? E ele disse, nada, de como nada? Tu tem que ficar rico, tu tem que ganhar teu dinheiro, tu tem que sustentar tua família. Não, eu não te cobro nada. Então assim, cada vez eu me apaixono por essa cidade e pelas pessoas daqui. Ele podendo ganhar o dinheirinho dele a mais, mas ele não quis cobrar. Ofereci, insisti, ele não quis cobrar, né? Então pessoas assim que eu digo, ainda tem jeito, o Brasil ainda tem jeito. Eu digo, quanto mais rico, mais miserável fica. Nós que somos pobres e somos humildes, a gente se ajuda uns aos outros, né? E eu sinto que, conheci ele hoje, que ele tem um coração enorme, uma pessoa iluminada. E que tenho certeza que ele é feliz com o pouco que ele tem, como eu sou feliz com o que eu tenho. Não devemos almejar muito se a gente tem a felicidade ao nosso alcance. Só em cuidar dos cachorrinhos também, já dá uma baita de uma certeza de que ele é uma pessoa do bem. Obrigado. Obrigado por existir. E obrigado por fazer essa boa ação pra nós. Merece. Então tá. Que todos venham aqui, ó, consertar suas bicicletas de todo Pedro Osório. Olha só. Pedro Osório, Porto Alegre. Tudo que tiver aqui na praia. Que venha. Venha que aqui tem um coração bom. Bom dia.